É bomba! Concurso público para o Magistério da Rede Estadual do Rio Grande do Sul está confirmado! Até que enfim! Não é fake, não é especulação, é fato! O concurso vai acontecer e esse ano eu vou te contar tudo que a gente já sabe sobre o concurso nesse vídeo agora! Será que vai ter vaga pra todo mundo? Vem comigo! Fala pessoal, professor Heldo com vocês! A gente sabe que todo professor que sai da faculdade sonha com um momento em que vai ser nomeado e vai ter estabilidade. Pessoal, não é uma questão de salário, até porque com anos, 4 mil, 4 mil e 500 por 40 horas não é nenhuma fortuna. É verdade! Mas é a estabilidade, a possibilidade de poder criar planos que possam durar, que a gente possa dar continuidade a eles. A educação a gente não faz em um ano e é por isso que as etapas elas são organizadas. Nós temos educação infantil, nós temos o fundamental anos iniciais, o fundamental anos finais e o ensino médio. E cada etapa tem a sua continuidade, tem a sua estrutura. E essa estabilidade de organizar um plano que faça valer, que faz toda a diferença. Pro professor que se sente mais valorizado mesmo, mais satisfeito, mas principalmente para o estudante. Que vai ter o seu processo de aprendizado com mais cuidado, com mais esmero, tanto por parte do professor quanto por parte da rede em si. E como eu já falei pra vocês aqui no canal, o maior número de estudantes está nas redes estaduais. E por isso, a gente está sempre inspirando pelos concursos estaduais, está sempre de olho nisso. Depois de quase 10 anos, finalmente vamos ter um novo concurso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Empolgante! E agora eu vou te contar tudo o que eu já sei. Estou sabendo de coisas bem interessantes sobre o assunto. Mas tem que ficar até o final do vídeo, hein? Não pula ele! Não! Sem mais enrolação, clica aqui no like, que você vai me dar aquela força. E a gente vai alavancar esse vídeo, fazer com que mais colegas fiquem sabendo disso. Porque todo colega, todo professor de estado tem que saber. E vamos ajudar então? Vamos ajudar os colegas? Como? Compartilhando. Pega esse vídeo aqui, clica em compartilhar e manda no grupo das escolas. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E comenta aqui embaixo pra mim. Tá esperando o concurso? Você já é concursado? Como é que tá essa situação? Tem muito contratado na sua escola? Comenta aqui embaixo. Agora, o que nós sabemos com toda a certeza é que o concurso vai sim acontecer. Como é que eu sei disso? Olha o que saiu no diário oficial aqui do estado do Rio Grande do Sul essa semana. Na segunda-feira, dia 11. É uma nota pequena, bem pequenininha, quase passa despercebido, mas que faz toda a diferença. Põe na tela. Portaria número 171 de 2022. A secretária de Estado da Educação, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 90, incisos 1 e 3 da Constituição do Estado, considerando o que consta no expediente administrativo número, esse númerozão aí, bem como o que dispõe a Lei nº 6.672, de 22 de abril de 1974, atualizada pela Lei nº 15.783, de 23 de dezembro de 2021, estabelece em R$ 110,00 o valor da taxa de inscrição do concurso público para o quadro de pessoal no Magistério Público Estadual. Galera, aqui temos a confirmação, 100% e é ó, informação em primeira mão, é aqui no canal do Professor Heldo. Então, que tal você me dar uma força? Clica aqui em valeu e me manda um apoio. Cara, isso me ajuda muito a continuar trazendo novidades aqui pra você e pra todos os nossos colegas professores. Saber da vossa senhoria se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupado não é pra alimentação. Eu sei que ainda não é o edital, mas é uma confirmação de que vai ter concurso. Agora a gente sabe com toda a certeza que esse concurso vai acontecer e ele tem que sair esse ano. Por que, pessoal? É uma questão política. O atual governo pode não continuar. Ah, e esse é um ano eleitoral. Falando a verdade, esse concurso vai sair bem perto das eleições. E você entende o porquê disso, não é? É claro. Mas, falando nisso, muitos devem estar se perguntando... Heldo, pode ter concurso em época e ano eleitoral? Sim, pessoal. Pode ter concurso em ano eleitoral. E também podem ter nomeações. Porém, tem uma data limite pra isso. O que, na teoria, vai acabar colocando as nomeações desse concurso que sai agora em 2022 pra 2023. E mesmo que o atual governo seja derrotado, o outro que entrar em seu lugar, o novo, né? Ele vai ter que cumprir o que está estipulado no edital. Outra informação que nós temos, mas essa já está no campo da especulação, a partir de conversas que a gente está tendo, que eu conheço do pessoal lá da Seduc, é que nós vamos ter aproximadamente 1.500 vagas. E elas vão estar divididas em todo o Estado. É, aí você diz... Só isso? Bom, com toda certeza, esse número é muito pequeno. Hoje o Estado tem pra lá de 15, 20 mil professores contratados. Então, por que só 1.500 vagas? Não sei. Pessoal, vamos dar uma analisada, bem superficial, em qualquer concurso público. Qualquer um, do Brasil, municipal, estadual, qualquer um. O que a gente vê? Principalmente na nossa área, do magistério. A gente vê um número bem reduzido de vagas. Normalmente a pessoa coloca uma vaga pra professor de história, mais CR, que é o famigerado cadastro de reserva. Ah, que nojo. Mas o que acontece na prática é a nomeação de muito mais do que aquelas vagas que foram divulgadas. Por que colocar poucas vagas? Pra não prender o edital a um número estipulado. Se eles colocarem 30 mil vagas, eles vão ter que nomear 30 mil. Então, é preferível colocar menos vagas pra não ter problemas legais e botar o CR. E aí eles podem chamar, nomear quantos eles quiserem. Sabia, não? Então, o que eu acredito, conhecendo a nossa estrutura, conhecendo a falta de professores? Vai ter muito mais do que 1.500 nomeações. Tenho certeza. Mas será que vale a pena fazer esse concurso? Se você quer saber como é que é a carreira do Magistério do Rio Grande do Sul, eu vou deixar aqui pra você um vídeo onde eu mostro em detalhe tudo. Desde o salário, a troca de níveis, como é que funcionam as classes, aposentadoria, tudo. Tá aqui, tá? Mano, eu sou um guerreiro. Clica aqui pra você entender se vale a pena pra você fazer esse concurso ou não. E se você quer ficar por dentro das novidades, por exemplo, quando sair o edital, você precisa estar inscrito aqui no canal. Pois é, se inscreve aqui, porque assim que sair esse edital, eu vou trazer pra vocês na hora, imediatamente. Vou falar tudo pra vocês. Vou ler o edital inteirinho. A gente vai esmiuçar pra entender. E pra isso, você precisa estar com as notificações ativas. E se você já está inscrito e tem as notificações ativas, então é a hora de você pensar em um pouquinho além. Que tal clicar aqui embaixo em Seja Membro e vir conhecer o meu clube de membros com professores conectados? Porque dentro desse clube, pessoal, vão ter aulas ao vivo, onde eu vou trazer questões explicadas nos concursos passados pra ajudar você a passar nesse concurso. Então quem for do grupo de membros, do professor ultra conectado, vai ter aula ao vivo comigo pra tirar dúvida e ficar afiado e garantir a sua vaga. Tem que estar afiado. Porque, pessoal, essas oportunidades acontecem praticamente a cada 10 anos. Concurso público aqui no Rio Grande do Sul é raro. Ele tem toda a razão. Não, fica de fora. Clica aqui embaixo em Seja Membro e venha ser um professor conectado. Um forte abraço e se cuide. E aí E aí E aí